A terceira etapa do projeto conciliação itinerante está sendo feita pela segunda vez em parceria com a Defensoria Pública do Estado. Hoje em Loreto, amanhã vai estar em Mirador, depois Paraibanos, São João dos Papos e na sexta-feira em Buriti Bravo. O juiz Alexandre Abreu é o coordenador do núcleo de solução de conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão. O povo pode vir sem timidez e com vontade. É isso aí. Nós precisamos compreender que o judiciário mudou de roupa. Não é mais a deusa com a espada na mão, e sim de braços abertos para acolher a todos. Venham, seus problemas serão resolvidos com consenso e qualidade.